Galera, paguei mó pau pra esse smartphone, é um Nubia Z17 que acabou de chegar aqui da loja GearBash Fiquei fuçando ele um pouco antes de fazer esse vídeo aqui, já pra eu poder incrementar as minhas primeiras impressões do aparelho Porque eu também nunca recebi um aparelho da marca ZTE aqui e tinha um receio de importar esse smartphone Mas muita gente começou a me pedir, então pedi a GearBash que trouxesse um smartphone pra mim Eu recebi aqui, fiquei fuçando e cara, me surpreendi muito, por isso que eu tô falando aqui, paguei pau Porque é uma gíria que geralmente é utilizada aqui por baianos, vocês provavelmente não vão entender Mas é basicamente quando a gente quer dizer que admira um cara, admira o que ele faz e paga o pau pra aquele cara, não me entendo mal É basicamente isso, então cara, esse smartphone é muito interessante pessoal Um smartphone que realmente me chamou muita atenção e na íntegra vocês vão conferir os meus comentários com relação a esse aparelho Com relação a tudo sobre ele, então já vai largando o like aí pra fortalecer pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo Pra mais pessoas visualizarem, porque mano, esse aparelho se fosse vendido aqui no Brasil não iria custar menos de 2 mil reais Podem acreditar, ele tá custando aproximadamente mil reais na loja GearBash Então vamos lá conferir o vídeo, larga o like, roda a vinheta e vamos lá Ok pessoal, então vamos lá Antes de mais nada deixa eu falar pra vocês que eu estou muito, muito, muito surpreso com esse smartphone Deixa eu mostrar logo aqui pra vocês o que vem dentro da caixa, vou tirar as coisas da caixa Vou mostrar logo aqui porque aí vocês já visualizam, cabo USB tipo C Um adaptadorzinho pra fone de ouvido porque ele não tem entrada pra fone de ouvido E o carregador rápido aparentemente Uma caixa bem interessantezinha né Esse aparelho me surpreendeu, é a primeira vez que eu recebo um aparelho aqui da marca ZTE Aqui no canal e me surpreendeu muito Tá chegando também o Nubia M2 que é um dispositivo bem acessível também Que tá custando aproximadamente 500 reais Muita gente me pediu que eu trouxesse esse smartphone aqui pro canal e eu tô trazendo Mas agora eu vou falar do Nubia Z17 na versão Lite Um Lite por quê? Ele tem 6 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento Porém tem o processador mediano né, que é o Snapdragon 653 Eu considero um dispositivo intermediário avançado Por causa desse conjunto de características Outra coisa que me chamou muito a atenção pessoal desse smartphone É que eu futuquei ele um tanto pra que eu pudesse incrementar as minhas primeiras impressões com relação a ele Conhecer um pouquinho do sistema, das modificações baseadas no Android 7.1.1 As modificações é feita pela Nubia UI versão 5.0 Cara, eu achei muito interessante esse botãozinho aqui Que também funciona como o LED de notificações Ele fica piscando aqui enquanto tem uma notificação E quando você acessa aqui os botões capacitivos Você vê também aqui um LEDzinho acender aqui ó, na cor vermelha Eu achei muito discreto e muito inteligente a aplicação desses botões capacitivos aqui Não sei como é que a Nubia ou a ZTE vai fazer Quando ter que reduzir mais as bordas aqui Eu não teria nenhum problema se continuasse com essas bordas aqui E diminuir-se só na parte superior Porque eu achei que ficou muito, muito interessante esses botões capacitivos Eu particularmente prefiro os botões capacitivos Ao invés dos botões virtuais que são empregados aqui dentro do display Eu não gosto definitivamente Mas isso é uma coisa de estética particular É uma preferência particular minha De modo geral o design desse smartphone é muito atraente pessoal Cara, é muito liso velho O design é muito gostoso de você pegar Não deixa marcas de dedos Com exceção do display obviamente Claro que você vai ter que usar uma capinha de proteção Porque você não vai utilizar o smartphone assim Porque se ele cair já era Já até encomendei um capinha de proteção em uma película também Cara, esse design aqui no módulo de câmera Na cor vermelha ficou muito interessante Caso muito bem, esses detalhes aqui dourado Esse anel aqui no sensor de impressões digitais Ficou muito bem aplicado também Que a propósito funciona muito bem esse sensor de impressões digitais Então pessoal, as modificações de interface são bem interessantes Embora eu tenha encontrado alguns bugs Muita gente falou que a ROM desse modelo aqui tem alguns bugs O bug principal que eu encontrei aqui Foi uma incompatibilidade com o aplicativo Google Chrome Quando você executa ele aqui, fica uma tela branca Ih, velho, funcionou Ih, mano Fica com uma tela preta, uma tela branca Que não funcionava de jeito nenhum Graças a Deus o botão funcionou aqui Então um bug que se corrigiu automaticamente Ainda bem Então vocês estão presenciando isso aí Então beleza Aqui os botões capacitivos também funcionam Você clica aqui no botão home e puxa pra cima Aparece aqui a tela dividida pra você escolher um desses aplicativos E usar simultaneamente dois aplicativos ao mesmo tempo Aí você volta aqui pra home De baixo pra cima aqui você acessa a central de atalhos do smartphone Olha só que central de atalho interessante Bem modificadazinha e bem interativa Eu gostei muito Então isso funciona tanto pra esse lado aqui quanto pra esse lado também Você acessa a central de atalhos De cima pra baixo você acessa a central de notificações Todas as notificações de aplicativos vocês vão acessar de cima pra baixo E aqui você tem também um botão pra acessar o menu de configurações Que vocês podem ver que tá dividido aqui de forma bem organizada Olha só Rede sem fio e outras É tudo relacionado a rede Notificações e personalidades Que você pode fazer modificações no aparelho Contas e características A funcionalidade do smartphone Sistema e aplicação também aqui Tudo organizadinho Eu gostei muito das modificações E isso aqui é um tema padrão do smartphone Não sei se você pode alterar aqui Provavelmente sim Você pode alterar Eu gostei muito porque os ícones ficam aqui Bem organizadinhos também pessoal Olha só Qualquer aplicativo de terceiro que você está Fica no mesmo formato Assim como acontece nos iPhones né Que os ícones são padronizados E isso me chama muita atenção Porque eu sou meio ortodoxo com organização Eu gosto muito de interfaces assim Que são bem organizadas Assim como a MIUI também né Os ícones ficam padronizados E cara De forma geral É um aparelho muito Muito interessante Olha só Os hallpapers Até os hallpapers Foram bem escolhidos São bem diferenciados Gostei bastante Olha esse preto aqui Esse Esse aqui também é bem interessante Mano do céu Os hallpapers Mega Mano Esse aqui nem tinha visto Olha O louco meu Não Paguei pau Definitivamente Para esse smartphone Mano a galáxia Coisa interessante Pessoal Por isso que o título do vídeo Está aí Paguei pau Nesse smartphone Que é uma gira aqui da Bahia Olha só as imagens Que eu consegui fazer Com esta câmera Pessoal Está aí Olha só Que coisa linda Você dá um zoom aqui Umas laranjas limas Caralho Eu adorei Os resultados Olha só Os detalhes Dessa fotografia Pessoal Não é excelente Olha só O que eu estou falando Não estou mentindo Pessoal A câmera realmente Faz um bom trabalho Nas capturas tradicionais Olha só Mano As cores muito vivas Olha aqui Os detalhes Do chão Que eu capturei A água Olha só Essa palmeira Dando um zoomzinho Aqui Olha só Os detalhes Muito interessante Olha só Essa flor Aqui Que louco Olha só Essa aqui Toda molhadinha Mano Eu amei Essas fotografias Olha só Olha só Olha só Olha lá Olha só Olha que legal Olha lá Olha lá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só E olha só Cadê as fotografias Da câmera Ah aqui As fotos noturnas Que eu capturei Também Nada mal E aqui estão As fotografias Através da câmera Frontal do aparelho Tá aí Olha Captura Através da câmera Frontal Também excelente Qualidade Na luz do dia Principalmente Nada mal Nada mal Captura noturna Nada mal também Olha Como vocês podem ver Então É um excelente produto Na câmera aqui Inclusive Tem várias configurações Olha Tem várias funcionalidades Eu adorei Todas as modificações Que eu encontrei Nesse aparelho As modificações De interface Modo Pro Foto Vídeo Vertical Interessante demais Enfim pessoal É um aparelho Muito Muito interessante Muito interessante Pessoal E tá custando Aproximadamente Mil reais Na loja Gearbest Que foi a loja Que nos forneceu Pelas características Dele Vale muito a pena Eu paguei De taxa 169 reais Aproximadamente Foi num site Essa taxa Eu paguei Através do portal Importador Foi pela internet Diretamente Usei até o cartão De crédito A Resídua Federal Até facilitou a forma Pra gente pagar As taxas De importações Nem tá vindo tão caro Assim 169 reais Antes eu pagava Cerca de 200 A 210 reais E tá valendo Muito a pena Concluindo aqui Os meus comentários Com relação Ao Mumbia Z17 Lite Eu não entendo Nem por que Ele é Lite Porque é uma versão Parrudona Mas provavelmente Tem uma versão Ainda mais cara Que essa De 128 gigabytes Processador snapdragon Da série 800 Enfim Esse aqui é uma ótima opção Tenho testado ele Experimentado o suficiente Pra dizer a vocês Cara E a câmera Desse smartphone A câmera Desse smartphone A câmera É muito fantástica Pra finalizar Dê uma olhada Que eu vou tentar Eu vou tentar ajudar vocês Vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima Dê uma olhada